Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve para a gente bater a meta de 105 mil inscritos, quanto com a colaboração de todos, sigam o John também nas redes sociais, temos todos os links aqui embaixo, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Vamos para cima, não vai ter nem edição, certo? Por conta dessa urgência, uma notícia que... O John publicou o vídeo, meio-dia, meio-dia e 40, o Corinthians demitiu o técnico Antônio Oliveira. Então, por isso que eu estou voltando aqui com esse novo vídeo. É uma situação que a gente já vinha falando, 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 que... Cara, eu até comentei no vídeo anteriormente, parece que o Antônio Oliveira estava de aviso prévio, sabe? Ó, só tem mais tantos dias aqui no comando e tal, só faz aí o seu serviço aí, já já você está fora do Corinthians. E aí ele estava meio que, sabe, levando no banho-maria, naquele vai-não-vai, nem aí para nada, até a coletiva de imprensa ontem eu comentei, com tons irônicos, de risadinha, muito estranho, cara. Muito, muito, muito estranho. E aí para hoje, né, mais ou menos ali meio de 40, meio de 45, o Corinthians anunciou a demissão. Vou até ler aqui a nota oficial do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que Antônio Oliveira não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, seus quatro auxiliares, Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Favarim e Felipe Zilio, deixam o comando técnico do Alvinegro. Eles foram comunicados no início da tarde dessa terça-feira, em reunião com o executivo de futebol, Fabinho Soldado. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O treino de hoje será comandado por Rafael Larutia, da equipe sub-20 do Corinthians. Então, né, depois dessa sequência extremamente negativa, mês de junho todo sem vencer um jogo, inicia julho perdendo o jogo para o Palmeiras, o senhor Antônio Oliveira não é mais o técnico do Corinthians. Eu acho que a gente já comentou até bastante sobre essa situação, inclusive era um pedido recorrente dos torcedores e tudo mais. Podemos entrar naquele debate sobre, ah, é culpa só do treinador? Óbvio que não. Óbvio que não. Não dá para a gente cair nessa, de que é culpa só do treinador. Mas o Antônio Oliveira também tem culpa. Quando a gente fala que o time do Corinthians não consegue apresentar uma evolução, uma melhora, pô, isso é treinador. Quando o time não tem outro esquema de jogo, isso é treinador. Quando o time fica com um a mais em campo e, mesmo assim, não consegue finalizar, não consegue criar grandes chances, isso é treinador. Então, assim, o Antônio Oliveira chegou bem. Deu uma melhorada no Corinthians na época do Paulistão. Criou uma expectativa sobre uma classificação ou não. E aí teve aquela derrota para a ponte que o Corinthians jogou muito naquele jogo. Criou muitas chances e acabou perdendo. Tudo bem. Tudo bem. Aí não classificou. Beleza. Tivemos Copa do Brasil, Sul-Americana. Classificamos ali com a segunda melhor campanha da Sul-Americana. Classificamos na Copa do Brasil. Tudo tranquilo. Só que aí entra o Brasileirão. Um início conturbado. Aquela derrota para o Juventude. Derrota para o Flamengo. Aí vence o Flu. Pô, venceu o Fluminense. Beleza. Tá bom? Primeira vitória ali. Dá para a gente engrenar o time. Não tinha feito gols ainda no campeonato. Isso e aquilo, beleza. Tinha perdido para o Bragantino também e tal. Seguimos. Cara, de lá para cá. Desde aquela vitória contra o Fluminense. O time não venceu mais. Nem o jogo contra o Atlético Goianiense que a gente abriu 2x0. Nem esse jogo. Não venceu o São Paulo. Não venceu o Atlético Paranaense. Não venceu o Cuiabá em casa. E a gente chegou nessa situação. Agora, a pergunta do torcedor é simples e objetiva. Quem vai ser o novo técnico do Corinthians? A primeira opção da diretoria seria o Fábio Carilli. Só que o Fábio Carilli segue no Santos. E aí tem um problema muito grande do Fábio Carilli que é o seguinte. Para contratá-lo, eu teria que pagar uma multa para o Santos. E assumir a dívida com o time japonês. Totalizando em torno de 10 milhões de reais. Ou seja, não faz sentido fazer essa loucura para trazer o senhor Fábio Carilli. O que a gente já comentou aqui. E pelo que eu percebi, o torcedor também é parecido com a minha. Que não é a solução para o Corinthians. Pessoal, pessoal não. Algumas pessoas que não têm uma boa intenção com o Corinthians, querem o Cuca. O Cuca tem um problema que todo mundo já sabe com a justiça. Certo? O pessoal, ah, não, foi inocentado. Não foi inocentado. O caso, na verdade, foi extinto. Porque a vítima já morreu. E aí não conseguem reabrir o caso e tudo mais. Ficou naquele vai e vem. Foi extinto por conta do tempo que já se passou. Só que o primeiro julgamento ele foi condenado e não cumpriu a pena. Certo? Fora a questão técnica do Cuca. A questão da carreira dele nos últimos anos. Qual foi o time que ele teve uma sequência? Qual foi o time que ele ficou duas temporadas? Nenhum. Ele abandona trabalhos. O Cuca abandona trabalhos. Enfim, o outro nome seria o Fernando Diniz. Atual campeão da Libertadores com o Flu, mas que vinha fazendo um péssimo campeonato brasileiro. Se o do Corinthians é horrível, o do Fluminense é péssimo. O Fluminense está abaixo do Corinthians. É o único time, inclusive, abaixo do Corinthians. O único time que o Corinthians venceu no campeonato. Temos essa possibilidade do Fernando Diniz. É uma pergunta que eu faço para o torcedor. Agora, se for para sair do futebol brasileiro, sair desse mundinho aqui que temos, temos algumas opções. O Ramon Dias é um dos nomes que está sendo cogitado para assumir o Corinthians. Ex-técnico do Vasco. Salvou o Vasco do rebaixamento na temporada passada. Cara, é um nome para se cogitar. Já chegou a comandar o Botafogo também. Seleção do Paraguai. Comandou o River Plate. São Lourenço. Tem um currículo interessante. Passagens por clubes dos Emirados Árabes. Da Arábia Saudita. Tem um currículo interessante. O Ramon Dias é um nome interessante para o Corinthians. É um nome interessante que o Corinthians está avaliando, a diretoria está avaliando. Outros nomes que temos no mercado, que estão livres, que estão sem clube, são Leonardo Jardim, que foi cogitado muitas vezes aqui no Botafogo, quando o Botafogo estava procurando um treinador e tal. Comandou alguns clubes aí da Europa. Braga, Olympiacos, Sporting, Mônaco. Aí foi para o Al-Hilal. Depois para o Shabab e ao Ali. E estava no Al-Rayam, que era o time do Roger Guedes, se eu não me engano. Acho que ele estava no Al-Rayam. Isso. O time do Roger Guedes. Então ele era o treinador do Roger Guedes lá e tudo mais. No Al-Rayam. E nesse momento está sem clube. Outro nome é o BK7. Um treinador aí interessante do futebol sul-americano. Foi treinador aí durante um bom tempo do Defensa e Justiça. Comandou o Independente. Comandou o Racing. Voltou para o Defensa e Justiça. Estava no Elche da Espanha. E por fim, o Carlos Carvalhal. Outro treinador com passagens aí por muitos clubes da Europa. Principalmente aí do futebol português, futebol turco, isso e aquilo. Estava no futebol espanhol. E o último time que ele treinou foi o Olympiacos da Grécia. Três nomes de treinadores assim com perfis distintos. Que a diretoria pode analisar de acordo com o nosso aneco. Com o planejamento, com o estilo de jogo, isso e aquilo. E que poderiam assumir o Corinthians. Porque estão sem clube. Assim como os outros treinadores que a gente falou no começo. Principalmente Fernando Diniz e Ramon Dias. Que seriam ali do futebol brasileiro. Ramon Dias por conta do último trabalho no Vasco. E aí os outros três nomes de futebol internacional. Cara, opção? Tem. Opção? Não falta. Só que o Fabinho Soldado tem que trabalhar. O Augusto Mello tem que trabalhar. Não dá pra ficar esperando alguém vir oferecer um nome. Porque o nome que vai oferecer é o exemplo que tivemos ano passado. Luxemburgo, Mano Menezes. Aí vai continuar na mesmice. Vai continuar do jeito que está. Possibilidades? Temos. Temos. E aí a gente aguarda nesse momento uma decisão da nossa diretoria. E eu quero saber a opinião do torcedor. Bom, família. Qualquer novidade, o John volta aqui. Se o Corinthians anunciar um novo treinador ainda hoje. Gravo novamente. Se deixar pra amanhã alguma coisa assim. A gente segue acompanhando. Um abraço. Até mais. E vai, Corinthians. E até mais. E aí